Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, esse daqui é o notebook Lenovo G485 que o cliente trouxe pra gente fazer o upgrade. Eu tinha passado um pré-orçamento pra ele via WhatsApp, né? De SSD, de bateria. Porém, pessoal, ele queria ter uma certeza se realmente as peças iam ser compatíveis, tal. Ele me pediu uma certeza e certeza eu só dou quando o notebook tá aqui na minha mão, tá? O orçamento pelo WhatsApp, pessoal, não funciona. É apenas uma base. Uma base não tem como dar 100% de certeza. 100% de certeza o cliente tem que trazer o computador aqui. Aí agora eu vou avaliar, vou ver quais upgrades a gente pode fazer aqui na máquina do cliente, passar o link pra ele das peças pra ele comprar. As peças chegando, a gente faz o upgrade, tá? Então o cliente acabou trazendo. Eu tinha passado o orçamento pelo WhatsApp, porém, ele achou melhor, eu também, dele trazer aqui pra gente poder ter uma certeza maior aí das peças que precisam ser trocadas nesse notebook. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Notebookinho Lenovo G485. Ele tinha falado pra mim que a bateria não funcionava, tá? Pelo que eu entendi no áudio dele, né? Porém, já tá uns 15 minutos, cara, com a bateria segurando. Provavelmente ela não funciona na sua capacidade total, né? Ela desliga antes e tal. Mas, cara, pelo que eu tô vendo aqui, a bateria eu acho que vai dar pra ficar com essa bateria mesmo, tá? Eu só vou deixar aqui, vou contar mais ou menos quanto tempo essa bateria vai durar segurando o notebook, tá? Então ele tinha falado da bateria, eu tô vendo que a bateria tá segurando um pouco de carga e ele falou pra colocar SSD, dar uma melhorada na velocidade dele. Só que a gente tem um problema aqui nesse notebook, pessoal, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, não sei se vocês pegaram. Qual que é o problema, pessoal? Esse processador aqui, ó. O AMD C60, é um APU, ele tem vídeo integrado também. Porém, pessoal, é um processador muito antigo. Eu vou chutar aí que já tem mais de 12 anos, até pra mais, mais ou menos isso. É um processador muito antigo. Um clock baixíssimo, pessoal. E ele tinha falado pra mim que queria usar esse notebook aqui pra editar vídeo. Então, pessoal, eu vou dar as recomendações de upgrade pra ele, mas eu vou alertar que não vai melhorar muita coisa. E se ele quiser abortar o serviço, ele pode abortar. Porque esse processador aqui, pessoal, complica a situação. Esse AMD C60, que é muito fraquinho. Aí você vai se perguntar, né, pessoal. Paulo, então faz upgrade no processador. Coloca um processador mais forte. Bom, pessoal, não é bem assim, tá? Até porque se a gente fosse trocar o processador, vai ter que ser um processador compatível, né, que essa aqui tem a arquitetura. E os processadores compatíveis são processadores antigos também. Mas mesmo se a gente quisesse, não daria aqui, pessoal, porque o processador, eu não sei se dá pra ver aí, que vai ficar um pouco escuro, ele é soldado na placa. Esse AMD C60, pessoal, ele é soldado. Ele tem esse dissipador aqui em cima dele, em contato já com o DAI do processador, e o processador tá soldado na placa. Então, isso dificulta esse procedimento aqui de soldar o processador. Eu não faço, tá? Quando o processador é soldado, a gente não faz upgrade aqui na assistência. Somente quando é soqueteado, porque torna o processo caro, inviável, ainda mais por ser um notebook antigo, né, pessoal? Então, o processo, ele vai ficar refém mesmo desse processador. E isso aí é um grande problema para o upgrade aqui dessa máquina. Aqui a gente tá vendo que ele tem um SSD SATA. Então, aqui, se ele aprovar, né, se ele quiser continuar o upgrade, a gente vai, a gente pode trocar por um SSD SATA também. Então, a gente pode tirar esse HD, colocar um SSD. E aqui, pessoal, temos as memórias também. As memórias, pessoal, aqui a gente tem 2 GB, ó, DDR3, frequência padrão, né, 1333. A gente poderia colocar mais um pente de 4 aqui, tá? Então, também passar essa recomendação para ele. Ou, desculpa, a gente pode colocar mais um pente de 2, tá? Ou até mesmo um pente de 4. Eu acredito que esse processador suporta. Aí a gente sai dos 2, vai para 4 ou vai para 6. Eu vou ver aqui as opções de memória que eu posso recomendar para ele. Mas é uma memória de frequência padrão, 1333, do tipo DDR3. E o bacana aqui é que tem 2 slots, né? Então, a gente pode continuar com essa memória e comprar mais um pente para fazer o upgrade, tá? Mas lembrando, pessoal, não adianta... Ah, Paulo, coloca aí mais 4 GB de RAM, coloca aí um SSD. A gente tem um processador que dá gargalo aqui. Esse processador vai dar gargalo. Não adianta aqui ser rápido, aqui ser rápido, chegar no processador e ele gargalar. Então, isso vai ser um problema. Mas eu vou falar para o cliente e vamos ver se ele vai aprovar com esse processador. Talvez ele aprove só uma parte do upgrade, só um SSDzinho, tá? Já que, por mais que a gente mexa aqui, não vai melhorar muito o desempenho por causa do processador. E pode perceber que ele está bem sujinho também, né, pessoal? Depois a gente vai abrir aqui certinho, vai limpar tudo bonitinho. E tem a bateria. A bateria, pessoal, antes de passar para ele o link da bateria, eu vou testar quanto tempo ela está segurando carga, porque aqui ela está segurando. Agora, se passar, por exemplo, de 40 minutos segurando carga, talvez eu nem recomende uma bateria. Eu faço ele usar toda essa bateria e depois ele troca a bateria. Até porque é barato uma bateria dessa, mas não é tão barato assim, né? Vira ali na casa de uns 200 reais. Então, assim, pessoal, então, resumidamente, dá, sim, para a gente fazer o upgrade, dá para tirar esse SSD e colocar, tirar esse HD aqui e colocar um SSD SATA. Eu posso recomendar o BX500 da Crucial. Tem muita gente nos meus vídeos falando também do SanDisk, né, pessoal? SanDisk também é uma marca boa que eu posso indicar para ele. Então, a gente pode tirar esse HD e colocar um SSD BX500 da Crucial ou um SanDisk, colocar mais um pente de memória de 2 GB para ele ir para 4 GB e dar uma melhorada aí, pelo menos uns 30% de velocidade, tá? Mas lembrando sempre da ressalva desse processador. Então, assim, pessoal, eu tinha feito já o pré-orçamento desse computador no WhatsApp. Aí o cliente achou melhor trazer aqui, tá? Em conversa com ele, né? Porque ele pediu certeza e eu falei que certeza era só trazendo a máquina aqui. Então, ele trouxe e agora a gente consegue ter mais lucidez. Você vê aí, pessoal, que uma análise presencial, que nem eu estou fazendo aqui, ela é muito mais eficaz, muito mais eficiente do que uma análise pelo WhatsApp. Porque aqui eu já estou encontrando vários detalhes que ele não tinha passado para mim. Processador, bateria que está segurando carga, isso já vai mudar praticamente todo o orçamento se a gente tivesse prosseguido pelo WhatsApp, tá? Então, por isso que é importante, pessoal, você levar a máquina para o técnico avaliar presencialmente para ele pegar esses detalhes aqui, tá? Então, eu vou passar o orçamento para ele. Vamos ver se ele vai aprovar ou não, porque tem a questão do processador e eu vou mantendo vocês informados aí do Lenovinho G485. Beleza? Vou ficando por aqui, pessoal. se inscreva no canal, deixe o seu like, um forte abraço, falou!